Bem-vindos para a Escola de Pipeiros, meu nome é Luciano, hoje é dia de... Pipaterapia Bom meus queridos, eita bicho Bom meus queridos, é o seguinte, toda vez que eu vou gravar esse galo miserável e canta Bom, é o seguinte meus amigos, hoje nós vamos começar aqui a série que eu falei sobre raias Eu pedi para vocês deixarem nos comentários de um outro vídeo se vocês gostariam de aprender cortes e recortes para raias Eu já dei uma pesquisada na internet aí, não encontrei nenhum canal que ensinasse cortes e recortes ou papel vazado para raias E eu acho muito bacana, principalmente o pessoal de São Paulo gosta muito de raias e muita gente de Minas e do Rio também gosta muito de raias O pessoal de Minas já fazem umas raias maravilhosas lá com os cortes e recortes top Que são os papagaios mineiros, que eu também vou ensinar aqui no canal em breve Então eu vou trazer aí um especial sobre raias Eu já ensinei a raias Veloster e já ensinei a raias Tomahawk E agora eu vou ensinar para vocês hoje, para a gente começar, para abrir essa série de vídeos aí Valeu galo Para abrir essa série de vídeos aí eu vou começar com, ensinando vocês uma raias de puxo Que é a raias que eu solto, que é uma raias de 44x44 Tá, é uma raias muito bacana, muito top, eu gosto muito dela E vou ensinar um jeito fácil de vocês virarem, fecharem ela também Principalmente a varita do meio ali, para deixar envergadinha, top Eu aprendi há alguns anos já isso com um amigo que fazia raias E vou ensinar vocês a fazer também Esse modelo, esse jeito de fazer raias Então a raias de puxo é uma das raias mais usadas aí nos combates Então eu vou ensinar vocês a fazerem essa raias hoje Tá, e a gente vai abrir aí a série de vídeos Ensinando a fazer cortes, recortes e vazados para raias Então pelo menos uma vez, um vídeo por semana de raias vai entrar Junto, mescando com outros vídeos que vão entrar no canal, beleza? Eu fiquei uns dias sem computador, porque eu mandei dar uma acelerada no computador também Deixar o computador mais riquinha, porque agora os vídeos vão ficar mais tops Por causa da câmera nova Então, agora espero que a qualidade mude Que vocês gostem mais ainda da escola de pipeiros Já deixe seu like, inscreva-se no canal Tamo junto, vamos para a bancada Que hoje é dia de pipa terapia na prática Vamos lá rapaziada, vamos para a bancada Que hoje é tutorial de pipa terapia Fala meus amigos, tão belezinha? Tranquilidade com vocês? Então meus queridos, como eu falei no início de um vídeo Vou ensinar vocês hoje a fazer A raias de puxo que eu mais gosto de soltar As medidas que eu mais gosto de soltar Então eu tenho aqui o molde dela Que é esse daqui, ó Então eu já fiz até o molde Que é um modelo que eu gosto bastante E uma medida que eu acho muito top Ela tem 45 por 44 Por quê? Porque depois a gente vai dobrar a bainha aqui Ela vai ficar 44 por 44 Ela vai na vareta central aqui 60 centímetros A vareta central dela E a vareta de enverga dela É 75 centímetros Eu gosto de usar 2.2 Que eu gosto dela um pouquinho mais dura Mas pode ser 2.0 também Ela vai ficar um pouco mais mole Mas pode ser também 2.0 Tá? Ou 2.2 Então eu vou ensinar um truquezinho Que eu uso aqui para fazer as minhas Então ó, estou aqui com a minha fibra E com o meu bambu Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui Colar o bambu, certo? Certo, né? Então eu vou posicionar ele aqui embaixo Tudo certinho E lá em cima certinho Então ele está certinho O que eu vou fazer? Vou pegar um pedaço de durex Um pedaço de durex Eu vou posicionar Aqui na parte de baixo da folha Tá? Com a cola dele virada para cima Tá vendo? Na hora que eu virar aqui Ele vai virar A parte virada para cima Vou ver qual que é o lado da minha vareta aqui Que está envergando Ou seja O lado da casca, né? Que eu vou colocar aqui Achei Vou posicionar a vareta aqui embaixo Certinho Tá? Vou posicionar ela aqui embaixo Bem no biquinho E vou dobrar aqui para cima O durex E travo ela aqui Certo? Então, ó Coloquei aqui Certinho, ó O que eu vou fazer? Vou pegar outro pedaço de durex E vou colocar aqui por baixo do papel de novo Só a pontinha dele Ele está aqui embaixo Aqui, ó Por baixo Ele vai dobrar aqui, ó Vou subir e ele vai dobrar para cima Tá? Então eu vou vir aqui com a vareta Vou esticar aqui bem minha vareta Ó Vou esticar bem minha vareta Para ficar com aquela barriguinha legalzinha Travo ela aqui com a mão, ó E viro aqui para dentro Certo? E vira ela aqui para dentro Então aqui em cima O bico está feito E aqui embaixo também Que seria como se a gente fosse colocar Aquela pedacinho de durex para proteger Tá? Então ela já está aqui Aí aqui no meio O que eu faço aqui, ó O meio dela não está colado, né? Está bombeando a vareta Eu tiro a vareta um pouquinho para o lado E passo cola só aqui no meio Só no meio da folha Dou uma dançada com a folha aqui, ó Com a vareta E volto ela no centro Se você quiser virar ela ao contrário Para passar a mão, ó Você pode virar aqui, ó E passar a mão aqui, ó Tá? Pode fazer isso também se você quiser Aí ela vai secando aqui Enquanto ela está secando aí O que a gente vai fazer? A gente vai colar aqui na lateral Então o que a gente faz? Já passa aqui um pedaço aqui, ó Da cola aqui na lateral A gente vai pegar a nossa fila aqui Vai ver qual lado está envergando Coloca aqui, ó Bem na pontinha aqui E já vira aqui a folha Vou virar aqui ao contrário E vou fazer a mesma coisa Aqui eu já posso passar a cola e tudo, ó E aqui embaixo eu faço Os dois, três risquinhos a mais aqui Aí sim, vou pegar aqui a vareta Vou envergar a vareta Travo aqui com a ponta do dedo E vira a folha Aí eu venho virando toda a varinha Aí, ó, tudo certinho, ó Eu só coloco um pedacinho de durex aqui Para reforçar o bico, ó E como o bico bate bastante, cara Então é bom deixar o bico sempre reforçado Certo? E está pronta aqui a nossa raia Uma raia de pux 44 por 44 Essa daqui É a raia que eu solto Certo? Ela ficou com a barriguinha aqui, ó Porque a gente deu aquela puxadinha no durex Eu já vi algumas pessoas fazerem assim Eu conheço amigos que fazem assim Mas eu não me lembro de ter visto algum vídeo Talvez até tenha Porque muita gente já ensinou a fazer raia de pux Talvez tenha alguém que tenha ensinado a fazer Com esse método do durex, tá? Fica muito fácil Bem bacana E essa raia aqui Muito top Muito top Então essa raia aqui, ó Eu comecei essa série Ensinando a fazer Essa raia Porque é a medida dessa raia aqui Que eu vou ensinar a fazer As folhas corte e recorte Tá? Então é em cima dessa raia Que todas as folhas corte e recorte Vão sair Então vocês fiquem ligados aí Se quiser fazer Como eu falei A minha é um pouquinho mais dura Minha raia é um pouquinho mais dura Do que a tradicional Que tem por aí Que eu gosto dela mais firme Porque aí na hora de dar as largadas Ela responde muito rápido E puxa muito a linha Tem gente que gosta dela mais mole Então pode ser 2.0 Ou pode ser 2.2 Façam e experimente A Escola de Pipeiros agradece E nos vemos nos próximos vídeos É pipa terapia Fui! 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 Tchau.